Eu posso completar o próximo pedido, mas sem o material daquele caminhão... Ai, droga... Nós ainda temos pro contrato do Gargan, né? É, mas é só isso. Bom, talvez seja a hora de construir o selo de altitude. Tem que parar de falar nisso. Seria um roubo soldão. Oito anos. Nem notícia dos federais, nada daqueles palhaços fantasiados pro Halloween lá na Tony Stark. Ai, de repente, um encherido de uniforme vermelho aparece e acha que pode acabar com tudo que eu construí. Eu vou matar ele. Eu vou achar ele. Olha aí. O Homem-Aranha apareceu heroicamente para salvar a equipe acadêmica de Decathlon do Queens. A identidade do herói mascarado ainda é desconhecida. E aí E aí